Os ataques e bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza nas últimas 24 horas mataram 118 palestinos e feriram outros 163, segundo informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo grupo islâmico Hamas. Ainda de acordo com a pasta, a ocupação israelense cometeu 11 massacres contra famílias na faixa de Gaza no último dia. A guerra em Gaza, que começou no dia 7 de outubro, deixou até agora 29.313 palestinos mortos e 69.333 feridos, embora esses números sejam certamente superiores, dada a grande quantidade de mortos e desaparecidos que se acredita estarem sob os escombros de edifícios destruídos em uma paisagem de devastação generalizada. Durante as últimas horas, Israel continuou seus ataques por terra e ar em várias partes da faixa. Entre eles, realizou uma operação seletiva no bairro de Zaitun, na cidade de Gaza, onde afirma ter matado dezenas de milicianos palestinos após combates corpo a corpo e ataques aéreos. O exército israelense garantiu também que intensificou seus ataques na cidade de Canunes, no sul, onde realiza incursões desde dezembro.